sabe que ele vai eu quero só contar uma história boa pra vocês eu eu tava no começo, acho que eu tinha umas 15 lojas, umas 30 lojas no começo, já tava bem já tava rolando, já tava rolando já era uma verdade e aí eu tava no escritório já tinha alguns funcionários mas eu tô com o telefone e eu que atendi o telefone aí tinha um cara falando inglês com bastante sotaque ele falou assim, olha, eu queria falar com o dono da Tiribins, falei, ó, sou eu mesmo atendi o telefone é o seguinte, é o do governo chinês é que assim, bicho, ninguém os cara tem, eles merecem o que tem 20 anos atrás, mano, 17 anos aí o cara falou assim, a gente tá fazendo a pesquisa no mercado brasileiro e a gente identificou que um dia vocês vão ser grandes em nome do governo chinês, eu queria convidar vocês pra ir pra China, pagando passagem hotel, pra vocês conhecerem o mercado e as fábricas chinesas caralho, que loucura, isso parece filme, mano caralho chega uma voz grossa assim, meio robótica 17 anos atrás impressionante aí você foi selecionado pelo governo chinês é até, é uma coisa meio, meio, né de espião, né não, e assim, os caras me levaram aí tipo, me levaram aí chegou na porque assim, tem feiras de marca de óculos escuros que é tipo Paris e Milão e tem as feiras das fábricas que não é marca, é fábrica então vou falar com você que você é dono da fábrica só que eu vou fazer o design e você vai produzir os caras me deixaram na fábrica lá, mano na feira ele falou assim divirta-se aí, eu voltei com umas 30 fábricas, meu que maneiro aí os caras falaram, calma calma menino, tá tudo bem daí eles pegaram 7 fábricas e falaram, ó, essas 7 fábricas a gente recomenda entendi pô, o governo chinês tem uma estratégia olha isso, mano tudo bem, os caras investiram em mim 15 mil dólares 20 mil dólares para as passagens hoje eu gasto milhões de dólares com os caras entendeu? sim e assim, aí os caras me levaram para a fábrica e falaram ó tivesse uma interrupção aqui, uma interferência é iFood, você escutou, é iFood? é bom, patrocina a gente aqui é o iFood, patrocina a nós aqui é e aí os caras falaram, ó essas fábricas a gente me levaram até as fábricas e falaram esse cara é pequeno e um dia ele vai ser grande e são meus parceiros há 17, 18 anos os mesmos caras mesmo cara mesmo cara só as mesmas fábricas mesmo as fábricas amigo, parceiro os caras são do caralho caras do a vida pela gente, cara que não, né e eu fabricava no Brasil 20% porque o meu volume é muito grande, né são 4 milhões de peças ano nossa é, peça pra caralho é é a gente é líder de mercado na América Latina, né ah é? caralho é o único lugar no mundo que a Rayburn pede no Brasil pra Chile Bins que maneiro alguma zoadinha tinha que dar, né oh, tá certo e aí qual é a Rayburn? vai tomar no cu chupa a Rayburn os caras aí, ah, vamos valorizar o brasileiro, né tá certo eu sou um brasileiro tenho orgulho de ser brasileiro e aí resumindo esses caras e eu tentei fabricar muito tempo no Brasil só que eu só tomei porrada do governo é, né é, o governo brasileiro não ajuda, né então, não é que tu quer muito morre de amores por pela China há 17 anos atrás, pelo menos não é que tu morria de amores por fazer na China era que, porra no Brasil tem muita assim, não tem tecnologias parada não funciona fora que a lei documentária é ridícula não, e eu tinha cara, assim, tipo eu já bati no eu já bati no em dinheiro do governo, cara sabe, tipo como assim bateu em dinheiro do governo? não, eu fui fazer eu levei essa fábrica que eu ajudava que eu fabricava que eu tava ajudando pra ter volume né e a gente bateu até me deu branco o órgão do governo que investe BNDES BNDES puta, a cabecinha tá acho que é uma fumaça a fumaça aqui tá dormindo eu fui no BNDES cheguei pro BNDES falei assim, ó eu assumo um contrato que eu vou durante 5 anos comprar dessa fábrica mas eu preciso do investimento de vocês os caras não deram pra gente caralho é? detalhe, não é que o cara foi na fábrica pedir investimento pra fábrica e só que ele não tinha cliente não, não é a fábrica o dono da fábrica e o cliente e eu assino um contrato que eu vou comprar um volume grande nos próximos 5 pô, eu tô garantindo que eu vou pagar o teu investimento aqui é isso não rolou caralho